Bom dia, bom dia chuchuzete, já iniciamos o dia como? Segunda-feira, segunda-feira, já tomamos café e aqui a gente acorda animado, ou a gente pelo menos tenta, vamos lá, bom dia Robinho, bom dia Robinho, o Robinho faz dois dias que não tira esse troço da cabeça. Gente, iniciamos o dia como? Pagando conta, onde é que tu vai? Pagar conta. Então vai. Vai de nada, primeiro você me paga aí, pessoal, você tá me devendo. Iniciamos o dia bem hoje, pagando conta. Bom, vamos lá na galera. Eu tô aqui com a cara queimada, parecendo um tição. Baixa esse teu som aí, meu querido. Obrigada. Ficou brabinho? Bom galera, vamos continuar aqui. Deixa o like, se inscreve aqui nesse canal, compartilha pros amigos e as amigas. Tô aqui, ó, nem arrumei o cabelo ainda, tô com essa cara de... Meu Deus, bom dia. É isso, lookzinho, ó, shorts, blusa preta e é só isso mesmo. Bora comprar ração pros cachorros e pagar as contas. Só vou desligar essa árvore aqui também, senão ela vai ficar gastando aqui o dia inteiro. Vou ligar só de noite, porque a pessoa aqui, ó, tem ansiedade, entendeu? Aí tem que arrumar as coisas um mês antes pra ficar aqui, juntando poeira, ó, tudo juntando poeira pra mim ter que ficar limpando. Mas a pessoa tem que montar antes do Natal, entendeu? Aí ainda tem que comprar mais luzinha. Bom, esquece, esquece, vamos. Gente, já está a noite e eu consegui voltar só agora aqui neste vídeo. Olha lá, liguei a luz lá de fora. E resumindo pra vocês, já estou aqui eu com outro look, mudei totalmente o que eu ia fazer hoje, né? Que eu estava com alguns planos, mas não rolou. Enfim, agora já está bem tarde e eu estou com este lookzinho aqui, shorts e cabuzeta rosa. Está bem frio e adivinha, eu ainda tenho que lavar a garagem, tenho umas coisas pra fazer. Vou abrir live depois ainda e, ó, botei mais uma árvore aqui na sala, olha que fofis. Que fofis! Vai ficar um pouco escuro aqui, tá, gente? Mas, ó, botei mais uma ali. Peraí, deixa eu ligar essa luz. Merece, né? Merece pra gente encher a luz. Ó, botei aquela ali. E estamos aqui. Gente, que frio, tá? Esfriou assim, ó. Plim! Em um piscar de dedos muito rápido, ó. Com uma aguinha. Hidrate-se. Gente, melhor investimento que eu fiz. Comprei isso daqui, ó. Paguei 10 pila. 10 reais, acredite se quiser, tá? Cruzes, aquela luz ali está piscando. Deixa eu desligar, ó. Vou ligar do corredor aqui. É muito escuro aqui essa casa. Eu sou muito medrosa. Gente, juro. Eu sou muito medrosa. Ai, sei que me deu agora nesse vídeo. Socorro! Bom, gente, vocês vão acompanhar um pouquinho da meia-noite. Tô aqui, né? E, enfim, voltei só agora. Iniciei o vídeo cedo. Mas não consegui gravar nada pra vocês, gente. Ai, socorro! E aqui, eu tava sentadinha aqui, galera, que é o meu cantinho. Eu abro a janela aqui. Ficou clarinho por causa do LED. Top! Mas, enfim, tá, galera? Tá. É isso. Essa semana é a noite. Agora eu vou preparar aquele banho. Vou pegar meu pijama já. Vou botar um pijaminha, uma roupa mais leve. Como essa daqui, ó. Que eu gosto bastante de usar. Bem confortável. Vou colocar ela. E vou colocar uma calça de pijama. Aí, assim, quando o Robinho chegar, aí tem que tirar o carro. Tem que tirar o carro. Ai, gente, não vai dar pra botar pijama. Mas eu vou tomar um banho pra colocar isso daqui. Porque eu preciso tomar um banho, gente. Preciso! Preciso! Não vai dar. Mudança de plano, ó. Mudança de plano. O que eu vou fazer? Vou colocar a minha saia. Certo? Vai de sainha hoje. E pra dizer que não é mentira. Olha aqui como eu tava faxinando. Deixa eu ver o que eu tô escrito. Como eu estava faxinando. Olha aqui o pato aqui em cima ainda. As coisas aqui, ó. Aqui em cima, não botei nada no chão ainda. E lavei isso aqui. Arrumei tudo essa pia. Tava manhaca. Mas agora vamos preparar o banho da gata. Porque a gente merece. Bagunha bem quentinha. Vou fechar a janela aqui. Tô me dando o vento do caramba. Vou fechar mais um pouco. Porque tá gelada. Tá com muita pressão. Tá água crux. Aqui tá o paninho do chão. Eu gosto de falar valores. Paguei cinco reais, tá? Cinco pila. Pra quem acha feio. Pra quem acha feio é falar pila, né? PILA! E vou ficando por aqui com vocês. Beijinhos e fui!